Bom dia, meus amores. Terceiro dia de viagem. Hoje eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês do que a gente fizer hoje. Estamos indo agora tomar café da manhã. Já desceram. Eu que tô descendo agora. Minha gente, estamos indo agora para a praia. Só tá eu e Ezequias, porque meu pai, minha mãe e Jennifer já estão lá. A gente tava coisando o vídeo. Ele tava coisando o vídeo do canal de manhã e eu tava coisando o meu. E a gente só tá indo agora. A gente vai ficar na praia até dar o horário de almoçar, né? Que é daqui a... Uma hora, uma hora e meia? Uma hora e meia, né? Dez e trinta e sete. A gente vai aproveitar agora o mar. A volta no meio ele vai tomar banho, né? Todo mundo vai tomar banho, se arrumar o carro. Estamos chegando aqui. Ezequias voltou na pousada pra pegar a boia de Jennifer, que a gente esqueceu. Ainda bem que é aqui pertinho, na rua de trás. Ó, tá bem calminho. Já tô vendo eles ali, ó. Eu vou caladinha pra ver se eles não... Até parece que eles vão me escutar. Mas Jennifer vai me ver, que ela tá virada pra cá. Tá vendo ali, gente? Eles na areia, brincando com a netinha. E hoje... Ó, ela me viu. Ó, hoje é o dia que mais abriu um solzinho bom. Ai, eu tô com muito fervor. A Laúsa tá ali. O A Laúsa, tu tem medo, né? Mas eu vou me procurar. Cadê ele? Isso que eu não tô vendo. Eles tão ali no pé de coco. Ah, meu Deus, não. Eu e o papo tá fazendo barquete. Dia lindo. Ele tava vindo, aí voltou pra pegar a boia. Vocês já entraram, não, não foi? Não. Aqui tá molhoso, velho. O rosto de baixo ia tá branco, assim, do lado. Passou muito, até foi. Ó, gente, tá bem baixa a maré. Tá bem calminho o mar. A Jennifer já entrou com o rio. Eu vou entrar também, mas eu vou ter que guardar o celular, né? Estamos saindo, gente, porque tá cheio daqueles matinhos por toda parte. Fica muito ruim. Ó a Laúsa. Ah, cadê? Ah, deixa eu mostrar, peraí. Tá vendo ali? É isso que eles fez em dedo. Eles ficam um pouco passeados. Ali na frente. Ó a máscara dele. A gente prefere quando a água tá com as ondinhas e tá mais cheia, né? Mais cheia a maré. Eu pensei que maré baixa era boa, mas é muito ruim. Tem muitos matos que não gostam. Esses matinhos que é ruim. E agora eu queria entrar, tá tão quente, hein? Vai pra outra praia? É bom que não é tão quente, tá mais tarde. Eu acho que mais tarde tá melhor pra tomar banho. Mais tarde. É, a tarde nós vem de novo. Ontem à tarde tomaram bastante banho. Tava muito boa a água. Porque tá cedo ainda. A gente resolveu ir caminhando lá pra frente. Tem um banco de areia. Então por ali deve tá melhor pra tomar banho. A gente vai ver. Meu pai foi lá pra frente caminhando. Olha ele lá na frente voltando já. Chegamos, gente. Na outra praia. Acabou que a gente veio pra Antunes. Que já é em Alagoas, né? Aqui tá bom pra tomar banho. A gente vai entrar agora. Já tomamos banho, ó lá. A água tá muito boa. Aí a gente viu o moço passando, vendendo lanche. A gente saiu rápido. Ó, fachéu de queijo. E ainda ganhou um copinho de suco de maracujá. Olha, gente. Que coisa mais linda esse dia. E esse marzão também, né? Eu acho que a gente vai entrar novamente. Meu pai nem se quer sair. Eu ele lá. Aí a gente tava lanchando. Acho que a gente vai entrar de novo agora. A gente veio almoçar no restaurante aqui em Peroba agora. Que ele fica bem na beira da pista. Aí já nos servimos. Estamos só esperando um refrigerante que o moço foi pegar. Terminamos de almoçar, ó. Jennifer agora tá indo ali no parquinho. Mano, até que não tá tanto sol, vi. Aproveita. Tem que subir lá a escada, vem. Pode ser. É bom. Ai, sobe logo. Sobe logo pra não queimar o pé. Deixa eu ver se ela desceu, vi. Não, desceu. Vai. Eita. Gente, é muito bom o espaço aqui. Que ali tem rede. Ai, é bem grande aqui, ó. Muito bom. E a comida é boa também, né? Enfim. Cadê ela? Cadê Dine, Fê? Ela sumiu. Cadê Dine, Fê? Ela sumiu. Achou. Ele é muito bom. Deixa eu escorregar com ele pra o povo, véi. Vamos lá. Foi muito bom. Lá vai, Jennifer. Brincar ali agora. Vai, Jennifer, agora uma vez. Era já aqui. Ah, não. Vamos ver se volta. Aí, para ali. Já estamos em São José de novo. Eles estão tentando fazer aqui, ó. Mas eu acho que a água vai destruir. Legal. Nós fiz. Nós vai fazer pra ver se quando a gente sair ainda vai dar aqui. Não é, gente? Bora fazer outras coisas também? Bora. Já tá quase no final da tarde, né? Quase cinco da tarde. Olha aqui, bora lavar o pé. Olha como tá cheio, não tá chegando. Oi. Não vai nem lá, hein, tá? Bora pegar ali. Pezinha, fudinho, olha. Oi, cuidado, não. Minha, chegou, fudinho, fudinho. Chegou agorinha. Lembra, gente, que eles fizeram ali o bonequinho. Olha aí, tá? Ô, Jenny, faz aqui eu falando. Olha aí. Aí não chega, não. Olha aqui, gente, o cachorro dela. A onda vai levar ele. Olha o meu pico. Teu óculos já piscou. A onda veio de velho. Olha o que corre. Vovó, antes de o cachorro ir embora, se dá pra me travar o cachorro. Mas acho que chega, não. Ai, gente. Um pau daqui. Eu vou filmar, peraí. Gente, já tá a noite. Agora a gente vai... Meu nariz vermelho. Pra pizzaria, jantar. Aliás. Estamos indo... Minha gente, estamos todos de branco. Tá parecendo que a gente vai... É... Virada de ano. Ano novo. Eu tô cansada, tá? Relevem. Eu nem me maquiei direito. Porque eu tô cansada, sem coragem, capenga, xoxa, anêmica e por aí vai. Ai, mãe, eu já tô falando coisa com coisa. Por que tá todo mundo de branco? Menos pai. Olha. Não sei se dá pra ver. Minha roupa do ano novo. Depois eu mostro direito. Minha gente, já chegamos aqui, ó. A gente já pediu. Tá só aguardando. Quando a gente chegou ainda teve que ficar esperando. Porque tinha muita gente pra entrar. Todo mundo aqui. Olha que legal a decoração. Negócio bem... Olha. Gente, olha só que delícia. A gente pediu a pizza de carninho no sol. E a massa é feita com macaxeira. É muito boa, gente. Olha isso. Eu amo a pizza daqui. A gente pediu o suco de cajá. Eita. Suco. Minha gente, já estamos indo embora. Na verdade, a gente ainda vai almoçar. Antes de ir. Vamos comer alguma coisa lá no centro. Ó. Estamos já aguardando as coisas aqui no carro. O quarto. Os quartos, no caso. Já estão vazios. Já entregou a chave a Zequias? Pronto. A gente tá indo já. Já chegamos aqui, ó. No restaurante. Chegou aqui, gente. Nosso almoço. Só falta chegar o suco. Chegou aqui, ó. O suco de limão. A gente pediu duas jarras. Terminamos de almoçar. Aí, minha mãe foi olhar o mar ali. Mas a gente já vai embora agora. Agora sim, estamos indo embora. Parte mais triste do mundo. Nós estamos indo embora. Estamos indo visitar a carne. Estamos voltando para casa. Para a nossa querida casinha perfeita maravilhosa. Que Deus vai por aí mesmo. Minha gente. Já chegamos em Catende. E... Por que eu saí tão estourado? Tu tá de branco. Já viemos na rua. Porque amanhã é o primeiro dia de aula. Tá faltando comprar o tênis. E algumas outras coisas. Ui, cansei. Eu também. A gente veio agora na rua. Comprar as coisinhas. Eu vou gravar vídeo do primeiro dia de aula, viu? Não percam. Paramos. Para no chefe SK. Suco de cajá. Goiaba com leite. Goiaba com leite. Que delícia. Suco de cajá. Uhum. Última parada, minha gente. Eu já tô pedindo socorro de cansada. Olha o meu estado. Toda oleosa. Eu tô com sono. Porque eu não tô normal, não. Eu em pé, andando. E tô morrendo de sono. Comprei o tênis dela. Garrafinha. Toalhinha. Aí eu vou mostrar tudo no outro vídeo. De primeiro dia de aula. Onde estamos? No mercado agora, né? Ó quem veio. Ah, eu já tinha mostrado ele. Eu tô com sono, minha gente. Bora? E olha aqui, gente. Acabei de chegar da rua. Ezequias já foi embora. Aí, aqui em casa tá precisando de tudo. Eu tenho que fazer compras do mês, essa semana. Mas eu peguei algumas coisinhas pra passar por enquanto. O tênis dela. Enfim. Vou mostrar no outro vídeo as coisas já escola. E vou finalizar esse, né? Porque amanhã já é o primeiro dia de aula. Comprei um desinfetante pra limpar a casa. Porque quando volta da viagem, né? É muita poeira. A casa fechada também, abafada. Então é isso, gente. Meu estado. Eu vou tomar um banho agora. Lavar meu cabelo. E organizar as coisas por aqui. Aí, no próximo vídeo, eu acho que eu vou mostrar limpando a casa também. E as coisinhas da escola dela. A rotina antes da escola. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar a nossa viagem em família. E agora voltar pra vida real, né? As férias já acabaram. A gente aproveitou bastante essas férias. E é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.